Hoje é terça-feira santa, dia 16 de abril. Unidos com você, nesses dias santos, vamos rezar, no programa Manhã de Luz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Com muita atenção, ouçamos nesta terça-feira, o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com o Senhor,